Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a todos os internautas que estão aqui para nossa webaula Políticas Públicas de Proteção Social, Desmonte e Agenda de Desmobilização de Programas Sociais propostas pelos setores conservadores. Agradeço também a professora Ana Fonseca, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp e foi secretária executiva do programa Bolsa Família. Eu vou aqui, na verdade, bater uma conversa com ela, ter um bate-papo sobre o tema de políticas sociais. E durante essa uma hora, duas horas, fiquem à vontade para mandar para a gente perguntas pelo e-mail tv.fpabramo.org.br. Então eu vou fazer umas perguntas iniciais, mas os alunos podem enviar as perguntas no decorrer. Essa aula é uma aula destinada para os alunos da turma 11 do curso de especialização em políticas públicas, em parceria com a Unicamp, mas também foram convidados, né, todas as turmas, a turma 9, a turma 10 e as demais turmas que já estiveram conosco, além de todos aqueles que assistem à TV FPA. Então é realmente uma aula aberta aqui para todos. Bom, Ana, vamos começar? Pensando assim no debate, né, sobre políticas públicas, como é que você daria um posicionamento conceitual sobre as políticas públicas de proteção social para os gestores de esquerda? Assim, como você pode trazer conceitualmente essa política pública? Bom, boa tarde a todos que estão nos vendo. Lamento não poder vê-los, não saber quem é que está inquieto ou ficará inquieto na cadeira ou se levantará, mas quero lhe dizer que é um prazer enorme via a Fundação Perseu Abramo para essa conversa, esse diálogo com todos vocês e que essa conversa se espalhe para mais além de vocês que agora nos veem e nos escutam. sobre a pergunta, eu queria começar com uma espécie assim de uma grande manchete. A proteção social, a garantia de direitos e a criação de novos direitos, elas dependem basicamente de duas coisas. Uma, da solidariedade como princípio constitutivo ou estruturante da proteção social. Isso quer dizer quanto cada sociedade está disposta a pagar para garantir proteção social aos cidadãos e cidadãs. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto depende também das forças políticas em disputa e da capacidade que tenhamos de vocalizar e incluir na cena pública novos atores. O que estamos vivendo no momento atual nos leva a refletir sobre essa garantia de direitos. O que nós estamos vendo nessa recente e nefasta a experiência do Brasil, esse rompimento com a ordem democrática, ele é um rompimento que vai pela lógica de roubar os nossos direitos. É isso que estamos vendo. Vejam. Então o que eu quero dizer é que os direitos, olhando a experiência desses poucos meses no Brasil, é que os direitos não estão garantidos em qualquer circunstância. Na área da saúde, por exemplo, o ministro interino propôs colocar no mercado planos muito baratos, bem baratinhos, dizia ele, porque a maioria das pessoas que procuram a atenção médica, ou procuram o SUS, apenas imagina que está doente. Uma espécie de hipocondria da pobreza, tentando ser sacástica com essa expressão. Ele disse ainda que precisamos ter outras faixas para planos de saúde para que mais pessoas possam contribuir ao SUS. Recentemente, eu li uma entrevista do ex-ministro da saúde, o Padilha, que diz que o surgimento de planos de saúde de baixa qualidade é muito nocivo ao SUS. Por que é nocivo ao SUS? Porque reforça algo que já existe. Primeiro, a pessoa tem um plano de saúde, mas na hora dos procedimentos, inclusive dos procedimentos mais complexos, tem de procurar o SUS. Com um plano baratinho, a pessoa vai no seu município e não tem a atenção adequada. A segunda coisa, então, o plano não garante o acesso. É isso que eu quero dizer. O segundo é porque quando alguém tem um plano privado de saúde, quando ela faz o seu imposto de renda, o governo ressarcia a ela desses custos que ela, a pessoa física ou a sua empresa, tiveram com esse gasto de saúde. É um gasto tributário do governo que vai reduzir os investimentos públicos em saúde. Essa agenda posta pelo ministro é de inviabilizar o SUS. Nesse outro campo, ainda no campo de garantias de direitos, estão discutindo agora a melhor maneira de rasgar a CLT. CLT de 1943. Estou me referindo, então, a essa proposta de 80 horas semanais. O artigo 58 da CLT estabelece uma jornada de trabalho normal de 8 horas para as atividades. Não pode exceder as 8 horas, exceto nos casos, pode ter mais de 2 horas, desde que um acordo escrito entre o empregador e o empregado ir mediante algo acertado, um contrato coletivo. Temos um ponto de inflexão no sistema de proteção social brasileiro que reside no reconhecimento formal de um conjunto amplo de direitos. com a introdução do conceito de segurança social social com um conjunto integrado de ações destinadas a direitos relativos, a previdência, a assistência e a saúde com universalidade de atendimento. Vejam vocês, isso é o que estabelece a Constituição. No entanto, assistência social como política pública, embora conste da nossa Carta Magna, ela só começa a ser, de fato, construída a partir do ano de 2003, 2004, quando começa a ser implementado o sistema único da assistência social. Antes disso, a assistência social era algo da beneberência, da filantropia, da caridade, das primeiras damas. Como política pública, a assistência social não existia no Brasil. Professora Ana, e de que forma isso altera todo o sistema de segurança social? E qual foi a mudança em relação ao projeto anterior neoliberal que vinha sendo colocado pelo governo do PSDB? Você esteve atuando diretamente no governo Lula nesse momento, de implementação das suas? Você pode trazer também uma visão um pouco mais prática das mudanças percebidas? Olha só, nos governos do PSDB, sobretudo na área federal, nos anos 90, O foco dele estava muito centrado nas chamadas reformas econômicas. A política de privatização era uma forte, era muito intensa. Lembram todos os escândalos envolvendo a privatização de companhias nacionais. A política pública estava reduzida a algo pequeno. Em 1996, com forte apoio da Organização Internacional do Trabalho, do Unicef e de setores da sociedade civil, tivemos o programa de erradicação do trabalho infantil. No ano 2001, aquele governo criou o Bolsa Escola, que era, na ocasião, o ministro Paulo Renato, aí o Serra fez o Bolsa Alimentação, aí, como teve aumento do preço do gás, fizeram o auxílio gás, e todos esses programas estavam, assim, cada um na sua caixinha. Quando veio o governo Lula, em 2003, ele faz duas coisas muito importantes. Uma é a unificação de todos esses programas. Para que vocês tenham uma ideia, nós tínhamos mais de 18 milhões de pessoas no cadastro único dos programas sociais do governo federal. Quando da unificação, para fazer os primeiros 3 milhões e 600 mil famílias no programa Bolsa Família, isso foi feito sem tirar, sem incluir nenhuma família nova aí, só porque elas estavam superpostas. Porque o programa do MEC, dizia, era de 7 a 14. O programa da saúde, dizia, era de 0 a 6. Mas as famílias, elas não se organizam por essas faixas de idade. Então, a gente tinha tudo isso superposto. Olhando o que está acontecendo hoje, hoje o foco está, sobretudo, na área social. Eles querem acabar com tudo, destruir tudo o que levamos mais de uma década para construir. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome. Na atualidade, o ministro interino do desenvolvimento social e agrário disse que não vai mais renovar os convênios para assistência técnica rural. vai deixar a pé 188 mil famílias. Segundo o Chico Menezes, que foi um dos primeiros presidentes do Conceia, hoje está no IBASE e está em uma instituição importante chamada Action Aid, vamos deixar a pé 188 mil agricultores familiares que têm uma grande oportunidade com essa assistência técnica, porque apoiam a gestão. Por que isso é importante? Porque 30% dos recursos destinados à alimentação escolar devem ser adquiridos dos agricultores familiares. Isso significa acesso ao mercado, e isso significa renda na mão dos agricultores. Isso significa mais e melhor comida nas nossas mesas. Então, as mudanças são muito graves. Já se percebe alguma mudança em relação à transparência e ao acesso a essas informações? Porque acho que uma das coisas importantes desses programas do Cadastro Único é lhe permitir o livre acesso a todos, das informações. Além da questão da proteção social que ele garante, ele também garante uma transparência em relação a essa proteção social. Uma responsabilidade em relação ao programa. A gente pensando nesse desmonte que está sendo feito, a senhora que estuda esse tema já percebeu se houve algumas mudanças em relação a esse acesso? Na internet, o próprio site foi alterado? Eu não entrei no site ainda, de novo, porque eu sou uma visitadora assídua do site, porque no MDS tinha a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, onde você podia encontrar todas essas informações. Digamos que eu seja do Ceará, os cearenses estão por aí me vendo, se eu quiser saber quantas famílias estão no programa Bolsa Família, em Fortaleza, em Maracanau, no Maranguape, em Calcaia, pensando ali, Horizonte, eu sei quantas famílias tem ali no Bolsa Família, quantos recursos foram destinados a essa família nesses municípios, ou no total dos 184 ou 185 municípios cearenses. Eu posso saber quanto chegou do benefício de prestação continuada da assistência social. Eu tenho essas informações. Elas são muito importantes ao gestor público também, porque ele pode, com base nessas informações, imaginar o seguinte, o que é que eu posso fazer aqui para que essas políticas se aproximem umas das outras e provoquem isso, que é uma palavra linda e difícil de acontecer, sinergias, que a soma delas provoque impacto. Tem chegado água? Como é que estamos resistindo à seca? Continua o programa de água, de cisternas? Essas coisas são muito importantes para as políticas públicas. Eu só queria voltar um pouquinho no caso da saúde, porque o Sistema Único de Saúde, a primeira norma operacional da saúde, que é chamada NOB 91, 93, 96, são várias normas operacionais. O que acontece de relevante na saúde é porque, até então, nós tínhamos a saúde por categorias profissionais. É uma história que vem lá do final dos anos 20, das caixas de aposentadorias e pensões, depois dos institutos de aposentadorias e pensões, e APB dos bancários, e API dos industriários, ou dos comerciários, ou dos marítimos. Em 1966, isso foi unificado no INSS, no NPS, Instituto Nacional de Aposentadorias e Pensões. E quem tinha direito à saúde? Quem tinha direito à saúde eram essas categorias profissionais. Isso vem dos anos 30, porque nos anos 30, para a pessoa ser um cidadão, digamos, ele tinha que ter uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho, uma carteira de trabalho, para ele ter acesso a direitos. A carteira de trabalho era como a identificação de cidadania. Tem um professor que escreveu um livro importantíssimo, muito bonito. O livro se chama Cidadania e Justiça, que eu recomendo a todos que possam dar uma olhada, que falará melhor disso. Antes desses anos, então, era assim, era um pouco pelo INPS, e não tinha mais ninguém aí dentro. Então, a atenção à saúde era uma coisa das santas casas, dos hospitais filantrópicos, de coisas muito pequenas e importantes. Antes tinha os chamados asilos dos alienados, pessoas com problemas mentais e que as famílias não conseguiam lidar com eles. Iam para esses trás asilos de alienados. Então, era uma coisa absolutamente sinistra. Em termos de direitos, a área da saúde é uma reviravolta, assim como é a área da assistência social. E eu queria também dizer uma coisa que é assim. Nós estamos falando muito da... Vocês estão escutando muito, ouvindo falar muito, de uma lorota que se chama O Déficit da Previdência Social. O Luiz Gonzaga tem uma música que ele diz assim, que mentira que lorota boa, que mentira que lorota boa. Porque são mentiras assim, extravagantes, extravagantes, esse assunto do déficit da Previdência Social. Eu vou lhe dizer por quê. A Previdência Social está dentro da Seguridade Social. Como eu disse no começo, a Seguridade Social é saúde, previdência e assistência social. Esses três formam a Seguridade Social. Muito bem. A Seguridade Social tem seu próprio orçamento. O orçamento da Seguridade Social é feito, os recursos, com muitas fontes. O orçamento da União, o orçamento dos Estados, do município, das contribuições sociais feitas pelas empresas e pelos trabalhadores. Aí dentro tem o recurso da contribuição previdenciária do Regime Geral da Previdência Social, que somos nós, os assalariados. Da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. A contribuição social para o financiamento das Seguridades Sociais. A contribuição para o PIS, PASEP, as contribuições sociais resultados dos prognósticos, estou falando aí das loterias e tal. O déficit da Previdência Social é uma lorota no seguinte sentido, porque eu tenho um orçamento, que é o orçamento da Seguridade Social, da qual faz parte a Previdência Social. E as renúncias fiscais que o governo faz, elas não são contabilizadas como receitas da Previdência Social. Em 2012, nós fizemos, o Brasil fez uma política de isenção que ganhou muito impulso com a decisão da área econômica de desobrigar diversos setores econômicos do pagamento da contribuição patronal de 20% sobre a folha de pagamento. Os recursos, então, foram muito reduzidos. Embora a legislação também estabelecesse que o Tesouro Nacional devia repor à Previdência Social os recursos perdidos, entre aspas, pela desoneração da folha de pagamento. Mas há uma extraordinária distância entre a perda de receita e o repasse que o Tesouro Nacional deixou de fazer. Então, a compensação não ocorre de forma a assegurar a integralidade da receita da Previdência Social. E isso serviu, e aí que está a base dessa lorota toda, para introduzir e divulgar o conceito de déficit previdenciário, como se a Previdência Social não fosse parte da Seguridade Social. O déficit previdenciário, ele foi, por esses que dizem que é déficit, exclusivamente calculado a partir da diferença entre a arrecadação das contribuições e as despesas com os benefícios. Então, esse modelo, essa ideia do déficit, é porque o foco está no regime geral da Previdência Social. Para que vocês tenham a ideia, o orçamento da Seguridade Social, do qual faz parte a Previdência Social, é superavitário. Quer dizer, gastou menos do que o que tem de recursos. Em 2014, a Seguridade Social teve uma receita de 686,2 bilhões e uma despesa de 632. Portanto, tem um superavit, um recurso a mais, de 53 bilhões. A receita da Seguridade, no ano de 2014, representou 12,4% do PIB e a despesa, 11,5%. Então, isso é uma lorota que fica lardeada de tanto repetir, parece que provoca, as pessoas dão crédito a essa coisa. Então, é muito importante a todos que estão aqui conosco que saibam essas coisas, porque a gente se engole muita besteira, muita mentira. E da mentira, tanto se reproduzir, ela praticamente se transforma numa verdade. Professora, e esse excedente que sobrou na Seguridade Social que você comentou, ele poderia, então, de certa forma, ser repassado para a Previdência Social, uma vez que faz parte do orçamento da própria Previdência Social. É, uma coisa que eu quis dizer aqui é que, como parte da Seguridade Social, a Previdência se paga. O Tesouro não está transferindo os recursos que devia transferir quando desonerou a folha de pagamento. Os patrões pagam 20% sobre a folha de pagamentos. O compromisso era que devolvesse aos cofres da Previdência, por exemplo, esse recurso. Então, quando eu comparo só... Isso desde 2012, o Tesouro não vem repassando? Não, passa não na mesma proporção, não é que zera, mas não é a mesma proporção em que foram desonerados. Então, esse é que é o grave. E, bom, a saúde precisaria de mais recursos. Estamos no campo da Seguridade Social. A saúde está subfinanciada. E com essa proposta aí em curso, e com o que está acontecendo, quer dizer, nós estamos ficando mais velhos, não é? Nós vamos ter mais enfermidades, mais doenças associadas ao nosso envelhecimento. As novas tecnologias de saúde, elas são caras. O SUS é utilizado por todo mundo, inclusive por aqueles que pagam planos privados e pagam receitas. Se aqui em São Paulo acontece alguma coisa muito grave, as pessoas vão ao INCO, vão isso, porque atendem pelo SUS, porque fazem parte do SUS. E do jeito que está indo, olha, o SUS inclui as farmácias populares, que estão ameaçadas. O SUS inclui o Centro Odontológico Especializado, que é algo extraordinário, porque muitas vezes as pessoas fazem um curso de capacitação, se formam bem, estão aptas, e vão fazer uma entrevista, e se falta dente, ninguém vai querer contratar essa pessoa, de balconista, para cuidar de um bar, para fazer uma coisa ou outra. Então, os centros odontológicos são fundamentais para as pessoas. Os medicamentos, os tratamentos odontológicos, os transplantes, as imunizações, o SAMU e mais e mais e muito mais. É incrível como muita gente não reconhece o que usa o SUS. Você conversa e fala, não, eu nunca utilizei o SUS. Eu falo, onde você dá vacina para o seu filho? Sim. No posto de saúde. Eu falo, então você utiliza o SUS. Tem uma falta também de reconhecimento do uso do SUS pela população. É verdade. E que às vezes ela não se apropria de um direito dela, apesar dela usar, ela não reconhece que ela usa, prefere pagar o plano privado e ela usa recorrentemente, para fazer vacinação para várias pessoas, ela acaba a farmácia popular. A farmácia popular. Mas ela não percebe que ela está... Ela fala, eu pago imposto, mas eu não uso nada do SUS. Não é uma verdade. E aí tem um filho em uma universidade pública. Exatamente. Quem pagou o seu filho? Mandou o seu filho para o Brasil sem fronteiras, para boas universidades. Quem pagou essa fatura? Então nós usamos muito o SUS, nós usamos a educação. As pessoas no passado se revoltavam com o Bolsa Família e tal, e nunca se acanharam de ter bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, bolsa disso, bolsa daquilo, e reclamam, talvez por desconhecimento. Não acredito que tudo seja uma fé. Mas levar as crianças para as vacinas é recurso SUS. Precisa fazer o combate da área da saúde, das doenças sexualmente transmissíveis, da AIDS. Tudo isso é recurso SUS. E quando os mais ricos querem um remédio que viram falar não sei aonde, querem que o SUS pague, o que tem de ação na justiça para pagar, para comprar os remédios que eles leram, não foi receitado pelos médicos daqui, que o SUS pague a fatura. E depois falam mal do SUS. Não estou falando com vocês, estou falando de uma coisa geral que acontece, que é muito triste e, ao mesmo tempo, muito grave, porque levou muitos anos para fazer isso, muitos anos. Na sua percepção, pegando um gancho, um pouco com o que a gente vem conversando, como é que você vê, quais são as diferenças entre uma gestão de esquerda e uma gestão liberal em relação à questão da seguridade social, em relação ao tratamento. Acho que do SUS, a gente já conversou mais, você comentou bastante da proposta do novo ministro. Mas pensando agora na questão da Previdência, a gente vê que tem essa tendência a uma privatização total da Previdência. E na assistência social? O Bolsa Família, que eu acho que é o grande marco da gestão petista dos últimos anos, sempre sofreu muitas críticas, da mídia, da grande imprensa. E me parece que há um silêncio em relação ao Bolsa Família, agora, nesse momento. Você vê uma tendência, um desmonte do Bolsa Família, desse programa? Sim. Logo quando o PMDB, o Temer e seu grupo, ou seus asseclas, tinham um documento chamado Ponte para o Futuro, mas era uma ponte para nos levar ao precipício. República Velha. E tinha um foco muito forte no Bolsa Família. Esse ministro aí disse que quer incentivar os municípios para as pessoas saírem do programa, por exemplo. Olha só, as pessoas do Bolsa Família, os grupos familiares que estão no Bolsa Família, não é que eles não trabalhem, eles trabalham muito. Mais de 70% trabalham. O que eles não têm é um rendimento suficiente para sair de uma condição de pobreza. É por isso que em 2011 a presidenta Dilma Rousseff lançou o plano Brasil Sem Miséria, que tinha três componentes. As transferências do Bolsa Família, o BPC, que era um outro programa de transferência, a inclusão produtiva urbana e rural e acesso aos serviços públicos. Porque a pobreza não é só uma coisa de renda. A pobreza tem muitas caras e uma das caras da pobreza é o acesso aos serviços públicos. Ou as oportunidades para as pessoas tratarem de elevar escolaridade, se inserir melhor no mercado de trabalho. em certa ocasião eu tive uma formatura de uma turma na Bahia, em Salvador, e foi muito bonito. E teve um senhor, o seu Vitor, que ele ia falar pela turma dele. E ele falou uma coisa certíssima. Ele disse que ele passava na calçada onde estava o Senai, em Salvador, ele achava muito bonito, mas ele nunca imaginou que ele pudesse entrar naquele prédio. E ele, por meio que estava dentro do cadastro único, foi fazer o curso. E ele fez o curso de eletricista predial de baixa tensão. No momento que ele falou, ele disse uma coisa extraordinária. se isso tivesse me acontecido há 20 anos atrás, eu hoje não seria um eletricista predial de baixa tensão. Eu seria mesmo, eu era um engenheiro elétrico. A gente fala das oportunidades. E falas como essa, se trata de oportunidades que as pessoas tiveram, porque as pessoas não ficam encostadas num barranco esperando que o mundo acabe. Elas vão à luta, elas querem fazer suas coisas, elas têm ambições, elas têm sonhos, elas têm projetos. O que elas precisam ter são as oportunidades. São essas, são oportunidades como essa que o presidente Lula introduziu no Brasil e são oportunidades como essa que a presidenta Dilma levou adiante com o plano Brasil sem miséria. E veja só que em relação a, vocês lembram em 2003, o Lula sem chegar da presidência da República, todo mundo querendo falar de inflação que estava, o dólar estava a quatro reais, ou não tinha linha de crédito, não tinha, não tinha isso, não tinha aquilo, era só carência, só falava, essa era a pauta. E o Lula vai para a televisão e diz, a prioridade do meu governo é acabar com a fome, a prioridade do meu governo é o fome zero. E em 2015, o Brasil saiu do mapa da fome. Onde podemos voltar a entrar por esse governo que está aí, que está com foco no desmonte das políticas sociais? Claro que tem também foco na área econômica, essa coisa com pressão, com a Petrobras, é tirar recursos que seriam da educação, destinada à educação, à saúde, a outras políticas públicas. Querem privatizar tudo, também tem na área econômica, também tem essas coisas, privatizar bancos públicos que não conseguiram fazer nos anos 90. Agora, o foco mesmo é no desmonte da cidadania, das políticas públicas. E se eles estão indo com tudo com o metralhador na mão? só a falta de não terem dado um subsídio ao governo para esse aumento do feijão. Esse aumento do feijão gerou um impacto já muito grande nessas famílias. O preço do aumento do feijão já gera um impacto de renda nessas famílias, o que já pode levar, se for manter a médio prazo, essas famílias de volta para o mapa da pobreza. Com certeza, com certeza. nós demos o governo finalzinho do governo Fernando Henrique deu um subsídio ao gás de cozinha. Não sei se vocês se lembram disso. Era o chamado auxílio gás, está certo? Porque naquela ocasião era sete reais, quinze reais que era pago a cada dois meses. Não comprava um botijão de gás, mas ajudava alguma coisa. Agora, nós estamos falando do feijão na mesa das pessoas, não é que estamos falando de nenhuma extravagância. Nós saímos do mapa da fome e nós estamos a perigo de entrar outra vez no mapa da fome. Isso é muito grave. Nós somos uma referência mundial. Nós reduzimos mais de 80% a fome no Brasil. Está no relatório mundial de um órgão das Nações Unidas chamado do FAO. Então, nós estamos numa situação muito dramática. E sobre a assistência, me desculpe porque eu falo demais, a assistência social, ela ela tem o seu será assim continuar duramente e cruelmente afetada por esse golpe em curso. A Ieda Castro, uma cearense, não sei se o pessoal do Ceará que está nos ouvindo, que foi a secretária nacional da assistência social, ela escreveu bem recentemente e eu recomendo que leiam, está numa publicação que vocês vão encontrar em qualquer lugar procurando na internet chamada alerta social que faz uma pergunta básica que é que direito você perdeu hoje. Tem muitos artigos, tem muitas coisas. E a Ieda dizia assim, olha, o sistema um, a assistência social vem garantindo que mais de 100 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social, em situação de abandonos idosos, pessoas com deficiência, população de rua e tal, tenham acesso à proteção social. O sistema o SUAS tem uma rede que é composta de mais de 10 mil unidades públicas do Estado, seja o Centro de Referência da Assistência Social, seja o Centro de Especialidade da Assistência Social, seja o Centro Pop de População de Rua, Centro Dia, Abrigo, Centro de Convivência, tem mais de 16 mil entidades de assistência espalhadas por todo o Brasil. Então, a assistência como política pública é muito recente, mas ela tem ido mais que a galope garantindo proteção. Lembra que não existia nada de assistência social no Brasil. As pessoas estavam na mão das entidades filantrópicas, das almas caridosas, das pessoas de boa vontade, mas como política pública ela aparece pela primeira vez dentro da Constituição no Conceito de Seguridade Social e inicia de fato com o governo do presidente Lula quando o governo começou a construir o sistema único da assistência social. Professora, acabamos de receber uma pergunta do internauta Leonardo do PT Piauí. Agradeço a pergunta. Ele pergunta aqui, grande parte da militância e gestores de esquerda conhecem de forma geral os avanços nas áreas sociais dos governos petistas, mas esse conhecimento não é profundo. Então, como poderia ser feito um programa de formação de quadros para que o próprio quadro dentro do PT gestores que atuam possam defender essas políticas públicas e possam vamos dizer trabalhar no sentido de aprimorar essas políticas públicas? Leonardo, por coincidência hoje mesmo aqui na Fundação Pesseu Abramo onde estou estava conversando com Greiner que trabalha com Márcio Postman que é o diretor desse instituto dizendo ele dizia assim Ana como é que nós podemos fazer para que as pessoas saibam o que fizemos o que temos feito ao longo desses anos nós temos é como se a gente soubesse apenas a manchete e não sabemos as raízes disso nós não conhecemos a história completa é Leonardo é preciso conhecer a história a ideia do do Greiner hoje era que vamos montar um grupo para a gente fazer como um banco um grande banco de informação sobre as políticas públicas no Brasil ao longo desses anos porque fazemos isso a quem se dirige aonde elas estão quais são e se tem resultados alcançados quais são esses resultados isso está na agenda digamos eu acho que a sua pergunta eu vejo muito assim acalhar de boa porque essa é uma preocupação eu tive uma experiência a Fundação Perseu Abramo fez uns livros e dois volumes organizamos o professor Eduardo Faiani e eu depois nós saímos com esses livros debaixo do braço eu fui para o Ceará e aí juntou gente do Ceará do Piauí e do Maranhão e o Eduardo Faiani foi à Bahia e juntou também gente ao redor e eram pessoas assim como nós militantes petistas e setores progressistas e tal e o mais difícil da nossa experiência foi saber que os nossos conheciam muito pouco de tudo o que tinha sido feito e do tudo que estava sendo feito e quais eram os nossos desafios então eu acho que a tua pergunta é ótima eu não posso te dizer como podemos fazer porque eu sou uma pessoa física mas se a fundação se o o Piauí quer fazer uma coisa assim que a gente possa imaginar algo para a formação e estou falando também de outras políticas públicas não só as políticas de transferência não só assistência social falando também de habitação estou falando também de energia elétrica estou falando de outras coisas para que a gente possa dizer o que fizemos olhar para a frente e como é possível melhorar ou ampliar o bem-estar do cidadão eu estou na sua Elona estou contigo acho que uma coisa que até que a gente conversou no intervalo no intervalo as eleições municipais a gente tem agora a campanha para as eleições municipais esse ano você poderia assim trazer um pouco qual é o papel do município dentro da seguridade social como é que ele atua como é que ele pode vir a atuar e qual a diferença de uma gestão de esquerda ou uma gestão liberal no município para a implementação dessas políticas públicas vamos lá eu acho que contrariamente a visão liberal ou neoliberal eu penso que o grande desafio é a radicalização da democracia a radicalização da democracia é o grande desafio é necessário ouvir ouvir a voz das ruas ouvir o que as pessoas estão dizendo é imprescindível convidar ou convocar a participação e reconhecer que a exclusiva experiência democrática representativa ela não é suficiente não é razoável sobretudo em áreas muito tomar os grandes municípios brasileiros com áreas extensas com grandes habitantes que tudo se concentra na prefeitura existe um grande número de conselhos municipais praticamente cada política pública tem o seu conselho é possível discutir nos territórios sobre as políticas públicas eu acho que também é necessário uma grande atenção aos movimentos sociais e as as agendas do movimento social ou em terceiro reconhecer que o município não é o centro do mundo naquele território é preciso olhar para as periferias o que existe nas periferias existem postos e centros de saúde escolas centros esportivos creche o que falta falta energia elétrica o problema é de transporte o problema é de esboto sanitário o problema é o destino do lixo e acho que quarto é conhecer bem as políticas públicas que chegam ao município quantos recebem o Bolsa Família naquele município o Ceará avisa os internautas eu nasci no Ceará é por isso que ele sempre vem à minha cabeça nós temos no Ceará um milhão de beneficiários 200 mil famílias estão no na capital em Fortaleza mas ali chega também o benefício da assistência social no valor de um salário mínimo está certo tem o programa de água no estado tem o programa de aquisição de alimentos quais são os recursos que por essas vias chegam ao município e se é possível buscar sinergias que cada um não fique assim na sua caixinha ali dentro fazendo só aquilo mas precisa olhar por lado porque nós não somos o jumento que anda assim com a coisa que é tapada olhemos para os lados e vemos o que é para se melhorar e acho que tem dois temas importantes na cena pública hoje isso serve para o município para o estado para o governo federal é o tema da intolerância a intolerância tem uma coisa extraordinária no Brasil vocês veem que tem pancada por tudo as manifestações homofóbicas outro dia alguém me mandou uma cartaz na porta de uma igreja na Bahia dizendo que se você souber de dois homens transando ambos são pecadores pode matá-los é uma coisa de intolerância é extraordinária e o outro tema é a juventude porque a juventude está aí nas ruas a juventude está se manifestando qual é a agenda da juventude em que coisas podemos fazer para contribuir para as novas gerações que estão dispostas a luta que tem muito mérito acho que boa parte do que fazemos e da resistência ao golpe vem de parte da juventude também temos toda essa coisa da jornalista livre como se chama tem um nome especial a mídia ninja e outras coisas vivendo com poucos recursos para fazer o que fazem mas registrando esses fatos históricos que estamos vivendo o tema da intolerância e desse radicalismo parece também ser compatível com o momento que nós estamos vivendo vejam vocês se um grupo é capaz de querer tirar mais de 54 milhões de votos de nós os brasileiros para se instalar no palácio do panalto e para quebrar tudo parece que está tudo permitido esse exemplo de violência jurídica política administrativa também se espalha por aí está certo esses esses camaradas aqui da Fiesp que tem um lindo prédio na avenida paulista que botava um pato amarelo e dizia para saber quem vai pagar o pato um de seus diretores que recentemente se demitiu deve 6,5 bilhões aos cofres públicos é uma vergonha é uma coisa deslavada então tem uma intolerância e um radicalismo que são temas importantes mas temos também essa coisa de surrupiar não foi violência não teve os os canhões nas ruas mas estão querendo tirar 54 milhões de votos e antes disso se confirmar já estão detonando com tudo então vejam vocês saiu não fala eu estou falando demais e se o cenário fosse positivo pensando num cenário otimista caso a presidenta Dilma retorne quais seriam os ajustes que ela deveria fazer na questão da seguridade social ok falcante caso ela retorne e você pode colocar se você acredita ou não que ela vai retornar já que né é eu desejo e eu acredito que ela voltará porque eu não suportaria mais uma vez viver a experiência da luta por democracia no Brasil já vivi isso nos anos 60 nos anos 70 nos anos 80 com as diretas já eu acho que a democracia é a possibilidade que temos de colocar na cena pública novos atores sociais novos direitos e nós não podemos engolir esse golpe nem assistir a esse desmantelamento cruel das políticas públicas no Brasil eu acredito que ela volta essa pergunta lá veio do internauta Luiz Fernando que eu acabei não falando imediato é veio essa pergunta sobre a Dilma essa quem mandou foi o Luiz Fernando queria agradecer que eu acabei me esquecendo Luiz Fernando eu acho que ela volta sabe por quê eu sonhei com ela hoje ela estava tão sorridente que eu pensei isso é um prenúncio que ela vai voltar mas eu desejo eu não tenho dado material para dizer que isso vai acontecer ou não mas para todos nós para o Brasil para o Brasil no mundo a preservação da democracia é fundamental para a vida de nós os brasileiros para a nossa credibilidade no exterior porque nós já estamos fazendo qualquer coisa o o ministro interino do do ministério das relações exteriores acabou está acabando com tudo o que fizemos sobretudo no continente africano a África tem 54 países são muito importantes o Lula saia com o Celso Amorim e o aí pelos países africanos temos solidariedades temos compromissos temos prestamos quando necessário assistência técnica e o ministro pergunta quanto custa manter uma embaixada dessas não sei em Cabo Verde em Angola em Moçambique ou em outros países na Etiópia isso do preço é uma pergunta absurda porque em política externa o que temos feito nós não contabilizamos pelo preço então eu podia perguntar porque é que mantemos uma embaixada lá na Itália nós não vamos importar o que? os italianos falam do café italiano não tem um pé de café o que é que nós vamos importar da Itália está certo? a hóstia do Papa as hóstias não sei o que que precisamos o que é que pretendemos importar da Itália se for essa relação custo-benefício isso não nos não nos serve não? outra coisa agora que está nos envergonhando tanto esse ministro que foi da justiça e transparência que foi ministro Alexandre Moraes ele tudo essa confusão que ele fez com esses dez rapazes aí pelo que seriam supostos terroristas os Estados Unidos e os outros países levam meses pesquisando ações terroristas e esses jovens o mais velho tinha 42 anos de idade nunca não se conheceram entre eles eram um pouco assim tontos imaturos sei lá o que porque trataram de comprar armas pela internet no Paraguai então e aí chama toda a atenção sobre nós num episódio dessa natureza que é muito muito difícil mas Luiz Fernando se você é o Luiz Fernando imediato mais filme para nos alegrar mais livros mais histórias eu acredito viu mas que a Dilma volta e nós precisamos que ela volte para restaurar a democracia para a gente chegar até as eleições e ela vai você me perguntou o que ela tinha que fazer é em relação a proteção social ela tem tanto o que fazer em primeiro lugar ela tem que reorganizar a casa porque o que está acontecendo agora é algo que precisa de muita reorganização vocês sabiam que o INSS foi para dentro do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vocês imaginam uma coisa dessa que a Dataprev que é a organização das bases de dados da Previdência foi para dentro do Ministério da Fazenda vocês sabiam que o Minha Casa então nesse sentido eu acho que tem muito 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 o que fazer mas o que eu gostaria no retorno da Presidenta seriam muitas conversas com os movimentos sociais e com as suas organizações nós precisamos e temos o dever e a obrigação de ouvi-los vocês se lembram o o nefasto Cunha tinha proposto uma lei em 2013 que modificava completamente a lei de atendimento às vítimas de violência até e a primavera feminista que é um grupo jovem mais uma vez foi às ruas mostrou a sua potência e conseguiu barrar isso muitos dos direitos também eles são conseguidos todos os direitos são conseguidos com muita luta mas eu dou um exemplo para vocês incluir a segurança alimentar o direito à alimentação na Constituição foi uma luta grande do conselho nacional dos conselhos estaduais dos movimentos sociais e muitas atrizes e atores participaram disso até o Ariano Suassuna que morreu um ano e meio atrás ou dois participou disso isso está na nossa Constituição mas foi uma luta grande uma luta demorada o movimento GBLT que tem muitos anos de vida e muita importância na luta contra a homofobia a intolerância e na formulação de políticas dos direitos sociais tem dado uma agenda importante para a tolerância no país para a convivência com a diversidade eu acho que tem muita coisa dessas assim acontecendo e que elas dizem respeito a duas coisas a democracia e novos atores para constituição de novos direitos sociais é muito é nisso que eu acredito mas também acredito que a Dilma vai ter uma trabalheira danada para organizar isso então imagina que acabaram Minha Casa Minha Vida Minha Casa Minha Vida será suspenso Minha Casa Minha Vida atendia pela primeira vez porque o BNI o Banco Nacional de Habitação dos anos 60 66 Sandra Cavalcanti era a senadora né o na área de habitação o Minha Casa Minha Vida atendeu em 2009 de 2009 até 2014 acerca de pensando só em famílias de baixa renda 725 mil famílias de baixa renda já foram atendidas com Minha Casa Minha Vida todas elas estavam no cadastro único dos programas sociais do governo federal e pela primeira vez como gostava de falar o Lula na história desse país as famílias com renda até 3 salários mínimos tinham subsídios do governamentar do Tesouro Nacional para a casa própria esse era um recurso do Tesouro que complementava as pessoas pagam uma prestação que eu não sou não estou enganada se é de 36 ou 39 reais isso está indo para o brejo eles estão acabando com isso já disseram que não vai ser mais assim vai mudar o formato e vai também brevemente segundo eles mudar ser batizado novamente vai receber um novo nome bom Ciência Sem Fronteira também está aí é sobre ameaça os institutos federais de educação são uma coisa impressionante olha só entre 1909 ou seja estou falando do começo do século XX a primeira década do século XX até 2002 eram apenas 140 unidades dos institutos federais de educação de 2003 até 2010 governo Lula foram mais 354 unidades e mais 214 novas vinculadas aos institutos federais que se chamam CAMP que são que você tem um centro aqui em vários municípios você tem também de 2014 2011 a 2014 562 unidades mais 208 campos assim nos municípios que oferecem curso de qualificação ensino médio integrado curso superior de tecnologia bacharelado licenciatura pós-graduação educação de jovens e adultos o FIC educação continuada também então fizemos tem muita coisa que foi feita aí que está sob ameaça e o ProUni alguém já se pensou o que vai acontecer com o ProUni em 2004 desde 2004 segundo o ano do governo Lula começamos a oferecer bolsas de estudos integrais e parciais de 50% em instituições particulares de educação superior em cursos de graduação ou sequenciais de educação de formação específica as estudantes brasileiros sem nível superior nós investimos muito na formação desses jovens então são muitas as coisas que estão sob ameaça e forte ameaça então acho que uma coisa central vai ser reorganizar essa casa e o que a gente vê que tem muita coisa sobre forte ameaça a gente tem acho que vivido muitas manifestações populares nesses últimos meses mas de certa forma essas manifestações manifestações e aí do meu ponto de vista elas têm sido esparsas elas não têm sido assim são poucos dias de manifestações no qual você consegue conglomerar um grande grupo qual é o desafio para a esquerda de que forma a esquerda pode se unir porque são tantas agendas que vêm sofrendo um desmonte e vamos dizer muitos desses beneficiários do ProUni beneficiários do Ciência Sem Fronteira muitas vezes não reconhecem o benefício que eles tinham e se mobilizam vamos dizer para participar dessas manifestações como é que você enxerga a possibilidade da esquerda vamos dizer assim qual o desafio da esquerda para ela se unir e fortalecer essas manifestações até para ter uma maior probabilidade do retorno da presidenta Dilma eu acho que você tem razão que está arrefecendo essas grandes manifestações estão diminuindo de ritmo eu também acho que nós não fizemos uma coisa que seria muito importante de ter feito quer dizer que quando nós dizemos que é um golpe e nós temos que é um golpe é um golpe parlamentar e tal a democracia isso é agora qual é o recheio desse golpe quero dizer tudo isso que nós estamos falando aqui é o recheio do golpe está certo agora a quem nós deveríamos se tivéssemos não sei se temos enraizamento social para falar disso ou seja nós já fomos aos sindicatos centrais de favela dizer é um golpe por x y z nós já falamos com as empregadas domésticas nós já falamos nós precisamos falar e até mesmo que não seja de forma organizada voltar ao passado e distribuir panfletos cartilhas explicativas do que porque isso é um golpe porque nem todas as pessoas podem ser informadas pela internet nem todas as pessoas vão procurar no doutor Hugo essas informações acho que fazia que faz ainda falta explicitar para um público mais amplo porque dizemos que é um golpe um golpe na democracia o recheio desse golpe e com esse golpe afeta a vida de cada um eu acho que esse pedaço nós não fizemos tem dois jornais importantes devia ter trazido o nome para dizer a vocês mas eu posso deixar aqui que faz uma distribuição gratuita desse jornal que seria como aqui o jornal do metrô o jornal uma coisa assim com escassos recursos que tenta dizer falar do conteúdo do golpe acho que nos faltou falar disso as pessoas que vão as manifestações muita gente as manifestações essas imagino eu sabem muito mais e melhor o conteúdo do golpe mas para outras pessoas isso não se traduz de uma maneira prática nós tínhamos que traduzir isso olha vai acontecer isso se você é beneficiária de tal coisa vai lhe acontecer isso se vinga a essa ideia de que os benefícios não vão estar mais regulados não vão estar mais indexados digamos assim ao salário mínimo você vai perder está certo porque em em 2012 a Seguridade Social concedeu 37 milhões de benefícios diretos pela Previdência Urbana e Rural Assistência Social e Seguro Desemprego dois terços desses benefícios são pelo valor de um salário mínimo dois terços de 37 milhões está certo se não tiver a indexação pelo salário mínimo aquele idoso que recebe o benefício o BPC o benefício continuado pelo valor de um salário mínimo que ele não pode ter não pode se manter o grupo familiar não pode mantê-lo e recebe um salário mínimo por mês se vai perder muito dinheiro não o seu poder vai ficar muito corroído vai como você disse antes vai entrar novamente numa situação de pobreza e é mais grave isso e pode ter mais gravidade eu acho porque tem uma medida uma PEC um projeto de medida provisória PEC 141 de 2016 que diz mais ou menos o seguinte essa proposta de emenda constitucional primeiro fica instituído um novo regime fiscal que vai vigorar por 20 exercícios financeiros por 20 anos muito bem vai ser fixado para que cada exercício estamos em 2016 2017 por exemplo no próximo ano uma despesa como é que vai ser a despesa a despesa vai ser assim no exercício de 2017 a despesa primária que é já falo dela do exercício de 2016 vai ser corrigida pela variação do índice de preço ao consumidor índice nacional de preço ao consumidor amplo não só cesta mais amplo então significa que teremos apenas correção não vai aumentar um centavo o que significa que vai ser menos recursos para todas as políticas públicas não só para saúde e para assistência a despesa primária é aquela despesa que é destinada à execução das políticas públicas são aquelas despesas realizadas com as políticas públicas de garantia de direitos o que isso vai significar que não vai ter aumento real não terá investimento nos direitos sociais nas políticas sociais e na seguridade social por 20 anos em 2037 será o mesmo valor que terá sido em 2017 é assim de grave é muito muito grave espero que a Dilma volte e espero que o Lula volte em 2018 para que a gente possa seguir caminhando em uma ampliação da cidadania temos muito a fazer muito 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 temos uma agenda intensa e extensa pela frente professora antes da gente encerrar tem uma última pergunta que eu gostaria de agradecer ao internato que enviou que acho que está muito alinhado com o que a gente vem comentando aqui na sua opinião qual foi a principal falha da gestão pública dos governos petistas em termos de divulgação dos avanços desses programas sociais como ele se chama não me vem o nome aqui pelo whatsapp ainda eu acho que nós praticamos as políticas sociais e fizemos e demos força a essas políticas para que você tenha uma ideia quando foi lançado o plano Brasil Sem Miséria a Dilma foi a cada uma das regiões a primeira região foi a região nordeste ela não só concentra o maior percentual contingente de pobres e teve uma conversa com todos os governadores e gente do seu staff ministros e tal para lançar um plano teve pactuação com estados e municípios para esse plano o plano tem dado ótimos resultados no entanto nós nos comportamos como se fôssemos clandestinos nós não contamos o que fizemos está certo eu acho que nos faltou dizer o que o que fizemos para que todos saibam o que fizemos acho que faltou uma narrativa densa das nossas das realizações é isso que eu acho que que nos que nos faltou nós não somos clandestinos como o governo foi democraticamente eleito implantou políticas públicas que foram relevantes cometeu erros também muitos erros mas não construiu uma boa narrativa dos seus feitos digamos das suas realizações no cumprimento das obrigações dadas pelo voto popular ok bom obrigada quero agradecer a professora Ana Fonseca pela participação agradecer a todos vocês que assistiram e em breve teremos uma outra web aula que logo mais vocês serão informados pela internet obrigada a todos e tenha uma boa tarde muito contente de estar aqui eu acho um pouco estranho porque eu não estou vendo a cara de vocês se alguém se levantou da cadeira foi ao banheiro está impaciente porque eu falo demais mas é é uma experiência ótima eu espero que eu gostei muito do roteiro que ela preparou para essa conversa acho que ainda tinha terá muitos assuntos pela frente e eu espero sinceramente que vocês tenham gostado porque eu viajei mais de 100 quilômetros para chegar até aqui para falar com vocês boa tarde para todos